E tá mais, e tá mais Aperta a rocha, bora! Descendo com você Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpo moreno aí tá gato na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo moreno aí tá gato na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixone só As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Arrocha, aperta, bora! Atualizou! Bombonzinho é o nome da canção Aperta que ela gosta Em nome de Alegre, escravações pra todo o estado de Sergipe Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpo moreno aí tá gato na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo moreno aí tá gato na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixone só As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Arrocha, aperta, bora! E tá mal vivo Mexendo com você Atualizou! Simplesmente pra falar de hoje No escuro da minha vida você foi um só Esse matão turbulento cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Deus é muito bom Mandou seu coração Aperta! Aperta! Mexendo com você A bagunça e o caos Aperta! 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 Que honrar-se Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Aperta! E dá mais Ao vivo Pra falar de amor Simplesmente pra falar de amor Simplesmente pra falar de amor Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Mexendo com você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Aperta a rocha 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 Mexendo com você Sabe quando a gente termina o relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade, saibam, eu Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já folguei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já folguei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Que é o nome da canção Pestido com você A pedra rocha Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Aperta vai Já que cê não quer sair E como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser uma bosta E já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser uma bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser uma bosta Já que cê ter mentido Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa E já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E cê ser uma bosta E já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Onde nunca ter Foi buscar o amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda a localização Eu tô indo aí Pra buscar motivos Pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar um eu também Pra se eu te amo Falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com a vaga de mim Aperta! Eu tô indo aí O nome da canção Aperta que é uma bosta Aperta que é uma bosta Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo e eu dizer sim Cê não merece consideração Mas manda a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar um eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar um eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Aperta Eu tô indo aí A rocha aperta A rocha aperta A rocha aperta E tá vendo a rocha.com E tá mais, tá mais Mexendo tanto com você Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Jogou um pouco de falha No meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que o insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé da trás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Sinto um pouco de falha No meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que o insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé da trás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Mas ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Desejo imortal É o nome da canção Canção do embaixador Vamos falar de amor Deixa os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Vem daqui Toda vez Que a gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo É imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sudeira 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 Bom demais Pena que Toda vez Toda vez Toda vez Que a gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor Aperta a rocha Aperta a rocha Aperta a rocha Canção pra falar de amor Toma chá A rocha A rocha aberta Mexendo com você Não, não tô fazendo drama Não Tudo que eu sou É de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado Ter saudade Foi mal aí Se eu não sei te chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dego Ainda te amo Meu Dego Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dego Ainda te amo Meu Dego Ainda te amo Atualizou Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dego Ainda te amo Meu Dego Ainda te amo A rocha aperta Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca Como eu na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando Eu tô gostando Ela não pede Mas não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Quiosque do Rogério Aí a galera do São José Um abraço E da março A rocha aperta Aperta Que ela gosta É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Como eu na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não E vem sentando de latim Pro pai Vem jogando gostosinho Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim A rocha! E tamar de tamar Ao fim A alma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumelado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumelado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Arrocha, aperta! Mexendo com você Mexendo com você Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumelado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Arrocha Atualizou! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto